Oh, é o WL, é o Gabi, pega a visão E do jeito que a gente vive, várias quer viver comigo Se envolve, vem de longe querendo sentar no O recalque se incomoda em ver o tempo fluindo Então segura essa bomba aqui pros bico vira tiro Sacando macho na loira, danada, ligando a datação Tô querendo também, não joga sujo de menor Malando no que eu nascer, até que é o que nós tem Se pra inveja grande eu quero que se fecha Tá tão vivendo a vida distanciado da flecha Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até pora Eu tá com macha vivendo nas evoadas As feias ficam até incomodadas Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até pora Eu tá com macha vivendo nas evoadas As feias ficam até incomodadas Eu mesmo sou um dos cara que conhece o cara Que cola com o cara, que fala com o cara Sei que ele gosta, que chame ele de cara E se brotar as danada e que ele se ataque Começa, tá alguém voado Calmo, que minha nota não corre, não tá de final De sentado em foguete, Deus abençoou Minha zima vem forte, só confronto as lock Sem tiratismo do ferido ficou Minhas festas não colam comédia, só merece dor Pra confirmar escuto o recado que o cara mandou Que tem festinha, tem doce, parinha, pode ficar bom Ponto, relágio, curti sua brisa e chama sua amiga bandida E vem sem ver, se eu ouvir não vim Passei o Angel na pele, rabisco já destacou Na face da Juliette, na pista eu botei Ou ela de frente, no flash eu que toco com o robô Finalmente favorece no Insta, Varas falou Que quer ser minha, não importa toda noite Quer ser minha, toda noite, toda hora Quer ser minha, toda noite, toda noite São diversas bandidas de coisas e sabores Se hoje é só pix, esquece a tal das flores Miso no Lamborghini, de crepe tão longe As bandidas gostam pra perto do menino periculoso E ela quer colar com quem? Com os cara que tá na moda, andando sempre trajado Tio cuba as prata pra fora e elas sabem Bang, o destino é em casa Cola morenona, zenta que pôr me na traia E ela sabe que o corre é louco, igualzinha a vida Aqui na eleve, interesseira do meu lado Nunca me interessa, cara, coroa, escolhida Foi você na festa, hoje toda joga pra nóis na teoria Nós é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas As feias ficam até incomodadas Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas As feias ficam até incomodadas E os cara que tocam as motas, é os cara do foco, é os cara da cena Os que vivem a vontade e a vida gastando dinheiro, os cara do problema Comentado é o nome dos cara que para tudo, as festas e as baladas Os cara que só de chegar ela se joga e isso ataca outros caras Quer viver com os cara daqui, não os cara de lá Os cara que é MC, que porta só roupa cara Vem viver, vem ser feliz, só não vai falhar com os cara Que se vir contra não vai cair logo após, duvido ficou de que Os cara sorri, os cara embaça, os cara viver, os cara gastar Os cara beber, os cara fumar Perdida na noite, ela vem procurando agir sem ela, quer viver bem Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas As feias ficam até incomodadas Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas As feias ficam até incomodadas É o WL É o Gavi, pega a visão